Oi meus amores, tudo bom? Hoje é terça-feira, agora são 15h para 7h da noite, eu estou aqui num trânsito Falei agora há pouco nos stories que eu iria fazer compras hoje, precisava fazer compras de mercado E vocês começaram a me mandar um monte de directs, um monte de comentário Bia, mostra as compras pra gente! Queremos saber o que você compra no mercado Gente, já fiz esse tipo de vídeo pra vocês Mas vocês querem, então nós vamos fazer Então hoje vocês vão comigo no mercado Saber tudo que eu compro, dicas e afins Então vamos fazer compras juntas, né gente? Porque eu não quero fazer compras sozinhas Essa vida de gente grande não dá Eu tenho aqui no mercado, as coisas vão acabando, a gente não quer, hein? Então pelo menos eu tenho a companhia de vocês Então vamos comigo no mercado Depois de uma hora e meia, sim, agora já são 7h40 De mercado Terminamos o dever de hoje Agora chegando lá em casa, subi tudo lá pra casa e guardar Que é a parte mais chata E aí eu consigo mostrar pra vocês um pouco do que eu compro Pra mim, né? E pro Cauê quando ele tá lá em casa Então eu faço uma compra meio que pra uma pessoa e meia Oi, meus amores Agora já estamos em casa E bom, agora eu vou começar a tirar tudo que eu comprei das sacolas E vou contar um pouquinho pra vocês Eu não sei porque vocês gostam desse tipo de vídeo É curioso, sim, você saber o que as pessoas comem O que as pessoas compram Eu também acho legal Mas eu já fiz alguns desses aqui no canal Então não é muita novidade pra vocês Mas já que vocês me pediram muito Eu vou mostrar pra vocês Então o que tem aqui Vocês sabem que eu levo uma rotina de alimentação mais saudável Mas também tem besteirinhas na minha casa Porque também tem meu namorado Tem as visitas, enfim Essa compra aqui, que é uma compra mensal Claro que eu vou mais outras vezes no mercado Pra comprar, por exemplo, frutas, legumes Suco, chá, que acaba Não tem jeito, acaba Mas essas compras que são produtos de limpeza Mistura e mantimentos E besteirinhas, frutas, legumes Que é a compra geral Eu gasto mais ou menos entre 400 e 500 reais É uma compra pra uma pessoa, né E aí também o meu namorado quando tá aqui em casa Então, gente, é isso, né Tá cara, a coisa tá cara Imagina quando você tem uma família Que daí a compra fica mil, dois mil reais E assim por diante Coisas que sempre tem na minha compra Mandioquinha, gente Amo mandioquinha Amo muito legumes, muita salada Então mandioquinha Brócolis também sempre tem nas minhas compras Colve, limão, fruta pra poder fazer suco verde Não sou aquela pessoa alienada em pegar tudo extremamente saudável É, eu prefiro tipo assim, sabe Não ser aquela pessoa que fica Não, 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 não vou comer sal Não, não, não vou comer coisinhas gordinhas Não, gente, eu sempre busco opções saudáveis Mas assim, não sou aquela Zero açúcar, zero tudo Não Sempre tem aqui em casa É pipoca E eu também compro a de milho Mas eu prefiro essa aqui Que é mais prática E eu compro a light Que é 37% menos gordura Não é a melhor opção Mas é que eu gosto, tá, gente Tem sim cookies em casa, ó Eu compro esses cookies aqui O Cauê ama Então sempre tem esses cookies aqui da Todd Leite Eu consumo leite desnatado, tá Não tem intolerância à lactose Então eu tenho leite desnatado, ó Mais bolacha recheada, gente É uma coisa que eu não ligo Sério, de fato, não ligo Mas eu tenho aqui em casa Porque o Cali gosta E visitas e assim Suco de caixinha Eu também tenho suco de caixinha Eu compro esse aqui Pra deixar pra visita E pra mim eu compro esse aqui Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Uh, uh, uh Que pra mim eu compro esse daqui do Bem Que é sem adição de açúcar Sem conservante E é suco de uva e maçã Esse aqui no caso Então assim Eu tenho sempre as duas opções Claro que se o meu acabar E eu quiser um suco Eu vou tomar esse aqui também Que também é sem adição de açúcar Só que eu não gosto de manga, tá, gente Isso aqui é aquilo Também tomo Gente, eu amo refrigerante Então assim Eu prefiro comprar coca Com estévia ou coca zero Do que é normal Por opção Eu sei que às vezes Tem gente que fala Que não adianta de nada É tudo igual É pior Mas gente Sabe? Por desencargo de consciência Eu compro essas Uma coisa que não falta em casa É chá gelado Gente Eu amo chá gelado Tanto de pêssego Quanto de limão Então eu compro vários Estoco mesmo Porque é algo que eu gosto muito Compro requeijão Requeijão aqui em casa Sempre light É o que eu compro É... Sempre light Então assim É aquilo Eu sempre procuro fazer escolhas Mais saudáveis Carne moída Pra quem não sabe Eu não como carne cozida Frango cozido Então o que eu como É carne moída Bife grelhado Ou frango grelhado Ou peixe grelhado Tudo grelhado Ou a carne moída Então nada cozido Nada assado Eu como Não gosto Gente Não é assim Ai frescura Não, eu não gosto Não como E ponto Outra coisa que eu gosto muito Água com gás Gente Eu sempre compro assim Nessas garrafinhas De 500ml Pra eu tomar Com limão espremido E é a minha substituição Do refrigerante Então as vezes Na semana Também ela pura Eu amo água com gás Eu sei que não é todo mundo Que gosta Bom, enfim Legumes tem bastante Iogurtes também Gente, vocês me perguntam muito Que iogurte que eu tomo Eu tomo qualquer iogurte Não tem esse negócio De ser Zero, zero, zero Sem gosto Sem nada Sem graça Sabe Tomo iogurte assim Tomo Aquele de garrafinha Eu amo ter Deixa eu ver Aqui ó E eu compro O meu favorito É de mamão Compro assim Pra eu ir tomando É uma coisa prática Compro sim Refri normal aqui em casa Eu compro assim Em latinha Pra visita Ou as vezes Sei lá Quero tomar Enfim Pra não ter aquela garrafa grande Tomar a garrafa inteira Eu sempre tenho assim também Bom Miojo Eu tenho miojo em casa Porque as vezes Me salva gente Como eu falo Eu vivo uma reeducação alimentar Quando eu estou de dieta mesmo Eu não compro miojo Não compro Essas coisinhas assim Então As vezes Sei lá Dá vontade de comer miojo Gente Sabe E eu como Então o que mais Que eu tenho diferente Gente Creme de leite Eu sempre compro Eu gosto de fazer estrogonofe Gosto de fazer creme de milho Tomatinho cereja Também é o tomate Que eu mais gosto Sempre tem aqui na minha casa Gente Moranga Foi a frita que eu comprei Banana Também comprei São as as fritas favoritas Kiwi também Eu gosto muito Mas não comprei Porque estava muito caro Gente 15 reais Aquilo do Kiwi Ninguém merece E bom Produto de limpeza É aquele básico Eu sempre compro Gente É o que a Cí vai me pedindo A Cí que trabalha aqui em casa Então ela vai pedindo Pra mim o que que precisa Porque eu faço limpeza Eu faço o básico Então Ela vai me falando E eu vou comprando Eu gosto de casa bem cheirosinha Então esses cheirinhos assim Eu amo Tem casa Giro então Aqui pelas minhas compras Olha aqui E a cachorrada Tudo curiosa Olha na tudo que eu comprei Gente Eu não falei pra vocês Mas ó Eu compro sempre esse arroz aqui Dessa marca Mãe Terra Ele vem com vários grãos Tá vendo É uma delícia E eu só consumo assim Em casa Arroz integral mesmo Que é o que eu mais gosto Mas eu também gosto de arroz branco Mas em casa Massa integral Arroz integral Tudo integral Pão integral também E ó Temos chocolate Tá vendo Esse aqui é pra Pro final de semana E esse aqui é pra semana Quando aperta a vontade de comer Um docinho né Meus amores Então é isso Essas foram as minhas comprinhas de mercado Tem coisa que eu não comprei Porque já tinha aqui em casa Acabou restando das outras compras E das outras vezes que eu fui no mercado Durante o mês Mas deu pra vocês verem mais ou menos O que eu normalmente compro sempre Já que vocês tem curiosidade de saber E aí Me conta alguma dica que você tem De mercado Algum produtinho bacana Que vocês gostam Que tem sempre na sua rotina Que eu quero saber também E se você gostou do vídeo Dá like aqui pra mim Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso meus amores Agora estamos de ladeira abastecida né E é isso Essas são minhas compras De quem mora sozinha E é isso meus amores E é isso meus amores